Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinic e hoje eu quero conversar com você sobre dois relatórios que você precisa ter na gestão financeira do seu negócio. Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro de hoje, eu sou a Bia Machinic e hoje eu quero conversar com você sobre dois relatórios que você precisa ter na gestão financeira do seu negócio. E com certeza isso vai te trazer mais leveza, mais tranquilidade, afinal não tem como gerirmos o nosso negócio sem olhar números, sem olhar para o financeiro. Por quê? O financeiro ele é o coração do nosso negócio, se ele parar de funcionar, as demais áreas do meu negócio logo vão ser afetadas. Então eu preciso desse combustível que é as finanças. E talvez hoje você tenha olhado para o seu financeiro e achado isso um pouco complicado e você precisa de algumas respostas para algumas perguntas que você está fazendo e você não está tendo as respostas corretas. Bom, então os dois relatórios que você precisa ter vão te ajudar nisso. E o primeiro deles é o fluxo de caixa. Nós já falamos sobre isso aqui no Finanças do Agro. O que é o fluxo de caixa? É aquele relatório que vai consolidar todos os teus contas a pagar e os teus contas a receber. Talvez você fale, ah Bia, mas isso é uma coisa simples da gente colocar. Por que essa informação é útil para mim? Porque é no fluxo de caixa que você vai analisar a sua necessidade de capital de giro. Isso já aconteceu com você? Você tem um saldo bancário lá na sua conta. Aparentemente você acha que aquilo é um lucro ou que aquele dinheiro está sobrando, mas você não pode tirar porque esse valor já está comprometido. Ou seja, você precisa analisar a distância entre o recebimento da sua receita, do seu cliente, e o prazo de pagamento que você tem com os seus fornecedores. Aonde que vai acontecer tudo isso? No teu fluxo de caixa. Controlar inadimplência. Onde que você vai controlar? Nessa gestão de caixa também. Então, você precisa ter um fluxo de caixa para começar a gerir as suas finanças. O segundo relatório que você precisa ter é uma apuração de lucro. O que é apuração de lucro? É um resumo do que aconteceu no teu financeiro. Então, você vai ter essa seguinte ordem. A tua receita, a sua carga tributária, dependendo do seu enquadramento fiscal, se você paga o lucro sobre... Se você paga os impostos sobre o faturamento, se você paga os impostos sobre o lucro. Mas, ou seja, você vai ter receita, vai ter impostos, vai ter custos, despesas e uma lucratividade. Então, você precisa analisar se você está crescendo em lucro, se você está crescendo em resultado. E esses dois relatórios, que nós chamamos de fluxo de caixa e apuração de lucro, você não pode deixar de ter na gestão das suas finanças. Até a próxima!